E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Mau Hálito. Você já ouviu falar de pseudo-alitose? Nome estranho, né? Pseudo, meus amigos, é uma palavra que quer dizer falso. Então, pseudo-alitose seria uma litose falsa, um mau hálito falso. Quando a pessoa tem aquela sensação de que ela tem mau hálito, parece que o mau hálito está ali, mas na verdade não está. Bom, a pseudo-alitose é uma das classificações do mau hálito. O mau hálito, ou a halitose, cientificamente falando, pode ser classificada em halitose genuína. Quando tem um mau cheiro, quando você conversa com aquela pessoa e você sente o cheiro, alguém da família acaba reclamando. Ou quando o paciente vem até o consultório, a gente percebe que a pessoa está com um hálito ruim. Ou mesmo a gente mede o hálito no equipamento e isso é facilmente detectável. Isso é halitose genuína, uma halitose de verdade. Mas tem gente que tem uma outra condição, que é a pseudo-alitose, em que a pessoa tem a nítida sensação de que ela está com mau hálito, ela tem a sensação de que está todo mundo percebendo. Mas ela vai lá, pergunta para a família, a família diz que não, diz que a pessoa não tem mau hálito. A pessoa vem até o consultório, a gente não detecta com o nosso nariz. A gente, o equipamento, o medidor de hálito, que é extremamente preciso também, não detecta o mau hálito. Mas a pessoa acaba tendo a sensação de que ela tem o mau hálito e para ela, ela fica até surpresa, muitas vezes, que a gente diz que não. Antes da gente entrar nesse assunto, só para a gente finalizar a classificação, a halitose genuína, mau hálito de verdade, pseudo-alitose, mau hálito falso, e a terceira classificação é a halitofobia. Se você ainda não ouviu falar de halitofobia, a gente tem um vídeo, eu vou deixar no card aí para você assistir e entender. A halitofobia está mais relacionada com a questão de comportamento, muitas vezes até psiquiátrico mesmo. Eu vou deixar o card aí para vocês verem. Então, na pseudo-alitose, por que a pessoa acredita que ela tem mau hálito, se a família diz que não? Por que a pessoa acredita que ela tem mau hálito, já que ninguém está reclamando? Geralmente, meus amigos, o que faz a pessoa acreditar que o hálito está ruim, são desconfortos. Vamos falar a respeito deles? Por exemplo, gosto ruim na boca. Tem gente que sente a boca amarga, tem gente que sente gosto podre na boca, ou tem gente que tem, reclama, doutor, eu tenho a sensação de que minha boca nunca fica limpa. Então, vamos lá, a gente tem que sempre tentar se colocar no lugar das pessoas. Imagino que eu estou ali junto com a minha esposa, eu estou sentindo um gosto podre na boca, eu vou acreditar, gente, que meu hálito está normal? Lógico que não. E aí, se eu perguntar para ela, escuta, meu hálito está ruim, eu estou sentindo esse gosto ruim, ela vai dizer que não? A nítida sensação que eu vou ter é que ela está mentindo para mim. Só que é fundamental a gente entender que gosto ruim na boca é uma coisa e hálito ruim é outra. É possível você sentir um gosto podre, sentir a boca amarga, ter a sensação de que sua boca não fica limpa, e ainda assim ter hálito normal. E o contrário também é normal, viu, gente? Tem gente que tem hálito muito forte e você pergunta, cara, você sente gosto ruim na boca? Não, doutor, eu não sinto. Escuta, você sente, você tem a sensação de que sua boca não fica limpa, ou você sente um gosto podre, você sente muita secura na sua boca, e às vezes a pessoa fala, doutor, eu não sinto nada disso. Eu só sei que eu tenho um mau hálito porque o pessoal em casa reclama. Tá bom? Então, eu acho que esse vídeo, essa explicação, né, que existe essa classificação, isso pode ajudar muita gente que está aí assistindo para entender que muitas vezes você não está sozinho, né? Tem gente que também sente esses desconfortos, às vezes está de mal ali com a boca, mas a família também diz que não tem, e muitas vezes a família está falando a verdade, eles não estão mentindo para você. E pseudo-halitose tem tratamento? Assim como a halitose genuína também tem tratamento, porque é fundamental você descobrir a causa, o que está fazendo você ter esses desconfortos, esse gosto ruim que você sente, essa sensação de que sua boca não fica limpa, né? E é importante a gente descobrir a causa disso, tratar isso, né, para que você se sinta confortável e aja naturalmente, né, como eu falei, quem vai falar de perto sentindo um gosto muito ruim na boca? Então, isso é importantíssimo para a tua qualidade de vida mesmo, né? E o tratamento, como ele é de médio a longo prazo, a gente acompanha o paciente por alguns meses, a gente acaba mostrando para ele que o hálito está normal, através dos medidores de hálito, e isso ajuda a pessoa, né, ela também parando de sentir o gosto ruim, medindo o hálito várias vezes, e o hálito está sempre bom, isso ajuda a pessoa a virar a página e levar uma vida mais feliz e mais tranquila em relação a isso, que é o que a gente merece, né, gente? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Hoje eu quero só compartilhar com vocês uma história inspiradora de uma paciente minha, é claro que eu não posso falar o nome dela, mas é uma paciente que está em tratamento comigo, e ela me contou essa história, era recentemente eu fiquei de gravar um vídeo a respeito desse assunto, essa paciente, ela relatou que ela tinha um hálito muito ruim, o marido dela reclamava de forma ostensiva, sabe, sempre reclamando que ela estava com um hálito muito ruim, e ela ficava muito triste com isso, né, normal de entender, né, gente? E na hora de dormir, sabe o que essa paciente fazia? Ela colocava uma mordaça na boca para ela poder ficar ali respirando sem aquele mau cheiro incomodar tanto, né? Olha que situação, né, gente? Muito desagradável, uma coisa realmente muito chata, e ela falou para mim, veio ao consultório, falou, nossa, doutor, graças a Deus isso ficou no passado, o marido dela veio junto na última consulta, falou que não está sentindo mais, que está tudo bem, que melhorou muito, ela também tinha desconfortos, ela sentia a boca incomodar bastante, também fez as pazes com a boca, esse é um exemplo de halitose genuína, não é um exemplo de pseudo-halitose, de halitose fraca, já que o mau cheiro, o mau hálito, ele existia, a família percebia o cheiro, mas só para você ver o quanto isso pode judiar de alguém, o quanto isso pode influenciar no comportamento ali, a ponto da pessoa dormir com uma mordaça na boca para que o companheiro ali não sinta aquele mau cheiro sendo exalado durante horas e horas, durante a noite, tá? Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, além dessas histórias inspiradoras, é mostrar que tem solução, que é possível, eu mesmo, graças a Deus, já consegui melhorar a qualidade de vida de milhares e milhares de pessoas que ficaram livres, tanto do mau hálito, da halitose, quanto do gosto ruim e de outros desconfortos que possam acontecer na boca, eu também quero compartilhar que eu estou super feliz por conta do meu livro, que já está disponível aqui no Brasil, está vendendo super bem, está ajudando muita gente e eu quero pedir um favor para aquelas pessoas que não têm grana para comprar esse livro, mas que gostariam muito de ler esse conteúdo, que eu escrevi com carinho para ajudar as pessoas mesmo, me manda o endereço de uma biblioteca municipal aí da tua cidade, para eu poder fazer uma doação, assim esse livro vai estar disponível para outras pessoas que possam se beneficiar com essa informação, mas que às vezes não tem grana até mesmo para comprar um livro, a gente sabe que a gente vive num país de muita injustiça social, infelizmente. Está feito, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouquinho a respeito dessa questão da pseudalitose, tem muita gente que tem pseudalitose e acha que tem a halitose genuína, mas o mais importante mesmo é saber que existe tratamento, existe cura, para a maioria absoluta dos casos, dá para viver uma vida muito mais tranquila, sem dormir com mordaça na boca, sem ficar ouvindo que você está com mau hálito também, lembrando dessa história que eu contei, e ser feliz, que é o que importa, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.